De acordo com o Sebrae, para alcançar o sucesso em sua empresa, é preciso inovar em treinamentos com seus funcionários, ter uma logística que funcione corretamente, obter investimentos nos ambientes da empresa, apostar na tecnologia e ter muito conhecimento em seu setor. Aqui em Maceió, no estado de Alagoas, conhecemos duas empresárias. Elas são irmãs, uma é arquiteta e a outra é design de interiores. E juntas, resolveram investir em 2002 no setor de iluminação. Mas a empresa já existe há mais de 25 anos. Aqui, tudo isso funciona perfeitamente. As empresárias estão antenadas em tudo o que acontece. Em 2002, eu e minha irmã tivemos a oportunidade de comprar a empresa. E a partir desse momento, a nossa proposta foi recolocar a empresa no mercado como a gente imaginava que tinha que ser. Então, nós investimos muito em treinamento, em capacitação da equipe, de nós duas mesmos. Conseguimos novos fornecedores, novas parcerias muito importantes, com produtos de muita qualidade. Investimos muito no serviço, isso é muito importante também. Em 2006, quatro anos depois que a gente comprou a loja, a gente conseguiu mudar para esse ponto. Esse ponto foi construído, foi um sonho nosso realizado, porque nós queríamos realmente proporcionar um espaço mais confortável para concretizar o atendimento da forma como a gente imaginava que fosse. Os diferenciais são os setores da loja, a loja está toda setorizada, a nossa equipe de instalação, que a gente não só vende quanto instala, fazemos o pós-venda, depois a gente dá assistência técnica para o cliente para ver se está tudo funcionando com perfeição. Além disso, tem um diferencial que eu acho fantástico, que é o nosso gerente de obras, que é um engenheiro eletricista capacitado, que ele acompanha todo o processo, desde a compra do cliente até a instalação, para que tudo saia perfeito. Dessa forma, com tudo funcionando em conjunto, a gente obtém um sucesso. A Aline é cliente dessa empresa. A sua profissão depende também de uma boa iluminação. E para isso, ela busca sempre a orientação da arquiteta Valéria, que possui muita experiência nesse setor. Eu já tenho um olhar, uma exigência mais atenta à iluminação pelo meu próprio trabalho. Eu sou designer de festas e eu sempre falo que a iluminação é até mais importante do que os elementos que eu estou usando. Porque a iluminação cênica, ela é realmente a cena principal. Eu acredito nisso. E quando eu fui fazer o projeto, procurei uma profissional, a Valéria, eu priorizei muito a iluminação bem focada, que atenda também às minhas necessidades técnicas. E principalmente, eu sempre priorizo peças de design. Eu acho que o que tem design, ele tem um estudo, ele tem uma vida muito longa. E algo sempre subjetivo, interessante por trás. E isso me seduz muito no projeto de iluminação. Eu acho que um abajur, ele tem uma simbologia muito grande, entendeu? Um ambiente numa penumbra, tem uma cena. Um ambiente claro e cintilando, ele já tem uma outra história a contar. Então, isso eu sempre me interessei na iluminação. Então, isso foi o que me fez procurar algo diferente, mais conceitual na iluminação. Olha, a iluminação é fundamental para qualquer projeto. Quando eu penso em iluminação, eu procuro tentar traduzir a luz natural dentro de um projeto em que eu tenho que usar luz artificial. Essa é a minha referência. E é uma das primeiras coisas que eu faço no projeto. Definindo um layout, eu procuro escolher a iluminação que eu acho que vai mais valorizar aquela arquitetura. Independente da ambientação que eu vou fazer, mas a arquitetura em primeiro plano. Porque com a luz eu consigo fazer uma excelente arquitetura. Eu consigo traduzir sem imobiliário, sem nada nas paredes. Um projeto propriamente dito. Ele já está íntegro só com luz e com bons revestimentos. Então, luz tem essa fundamentação. E hoje eu tenho esse papel importante de passar para o meu cliente o quanto é importante a definição de uma boa iluminação, de qualidade e que traduza realmente aquilo que a gente está fazendo, o nosso trabalho. Eu acho que é primordial ter empatia. Empatia. A gente se colocar no lugar do cliente e saber como a gente queria que a empresa se comportasse. Então, primeiro a gente dá uma pesquisada na vida do cliente. Porque, às vezes, a gente vai iluminar uma casa e a gente, por exemplo, dá uma ênfase em uma sala e aquele lugar não é o lugar que o cliente gosta mais de ficar. É o quarto, é o banheiro. Então, essa conversa com o cliente, você conhecer o cliente, é o start para que a coisa ande para o caminho correto. Então, eu acho que para o cliente ficar satisfeito é um todo. Não é só o serviço da venda, a prestação de serviço da loja como um todo é muito importante. Porém, o conhecimento da rotina do cliente, dos gostos do cliente para você surpreender, para ele chegar em casa e dizer ah, cheguei no melhor lugar da vida. O objetivo é realizar o desejo de seus clientes, seguir os projetos e fortalecer a atuação da empresa no mercado. E, para isso, ela considera fundamental uma equipe envolvida em todos os processos. A gente tem um papel fundamental dentro da empresa porque a gente trabalha junto com os arquitetos e os clientes para uma melhor elaboração de um projeto. Conseguimos passar para ele a confiança de um projeto executado, elaborado e específico na área da iluminação. O objetivo da empresa era crescer no campo de iluminação como loja de projetos luminotécnicos e não como uma loja de venda de luminárias. A empresa foi crescendo a partir do momento que a gente enxergou isso, essa fatia do mercado, e foi em busca de aprender, trazer novos fornecedores e embutir de pouquinho em pouquinho na cabeça dos nossos clientes, dos nossos parceiros arquitetos e principalmente da nossa equipe. Elas já se estabeleceram como referência em Maceió. E, para o futuro, a ideia é continuar apostando na tecnologia. A gente, a cabeça não para, né? Então, assim, a gente, cada conquista nossa, acho que nos impulsiona a conquistar mais. Então, são novos produtos, a tecnologia que evolui bastante. Isso faz com que a gente esteja sempre pensando em melhorar a empresa. A gente continua nos investimentos, capacitação do pessoal que é imprecedível, melhoria nos serviços que é imprecedível, mas sempre visando o que trazer de melhor para o mercado. Como a gente pode proporcionar para o nosso mercado, o nosso cliente final e o nosso parceiro profissional, o que há de melhor em iluminação, cortinas e persianas, que são os nossos produtos. Então, isso nos impulsiona cada vez mais. O nosso futuro é infinito. Para a gente não tem, porque é tecnologia. Então, muda muito. Toda hora tem uma novidade. Cada feira que a gente participa, são produtos novos. e a gente, na medida do possível, tenta trazer todos para cá.